Eu medito e peço muito pra sempre te ter bem junto Sem tentar fugir do assunto, pra onde flores vou atrás Que com tua luz tão clara eu te entenda mais um pouco Que ideais não sejam sonhos, mas que possam ser reais Quero te pedir perdão por viver assim aos prantos Quem sabe eu ainda te encontro lá em Taubaté ou Santos Sob tua luz tão clara, simples calma e resoluta O meu coração dispara numa convulsão tão bruta O que nossas energias solicitam, o que pede espaço pra acontecer Tanto tempo nesse estado e luzes brilham, assim mesmo antes do amanhecer Quero te pedir perdão por viver assim aos prantos Quem sabe eu ainda te encontro lá em Taubaté ou Santos Sob tua luz tão clara, simples calma e resoluta O meu coração dispara numa convulsão tão bruta O que nossas energias solicitam, o que pede espaço pra acontecer Tanto tempo nesse estado e resoluta Tanto tempo nesse estado e luzes brilham, assim mesmo antes do amanhecer Quero te pedir perdão por viver assim aos prantos Quem sabe eu ainda te encontro lá em Taubaté ou Santos Quero te pedir perdão por viver assim Que Deus te conheça com Deus Quero te pedir perdão por viver assim Quero te pedir perdão por viver assim Obrigado.